Saudações galera, aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre... Eu não sei sobre o que ele fala... Ah, separação de misturas, lembrei. Esse exercício de química é do Aprendiz de Marinheiro, tá? O concurso do ano de 2004, exercício 34. Considere as três misturas a seguir nas proporções indicadas. Aí ele vem e fala sal de cozinha e a proporção 1 para 100, óleo e água 1 para 1, álcool comum e água 1 para 1, beleza? Os processos de separação dessas misturas são respectivamente. Aí tá lá destilação, decantação, sei lá, tem destilação, decantação, centrifugação. Eu ia falar, sei lá, só tô vendo destilação, decantação. Ah não, tem aqui centrifugação. E acho que é isso. Ah tá, tem filtração também. Ah tá, beleza. Então a gente vai procurar saber como separar essas misturas, né? Por que ele coloca essas proporções, né? Porque, por exemplo, quando ele fala 1 para 100, o sal de cozinha na água, ele já deixa implícito pra gente que o sal ele tá dissolvido na água. Então se você tiver sal e água juntos, pra gente separar eles, a gente pode utilizar... Deixa eu desenhar até um pouquinho pra cima. A gente pode utilizar um processo que a gente chama de destilação simples. Imaginem vocês que isso aqui é um... Qual que é o nome daquela vidraria mesmo? É um tubo... não é tubo não. É um balão volumétrico. E aí, professor, você tá esquecendo já das matérias, professor? Isso aqui é um balão volumétrico. Esse balão volumétrico, ele vai tá aqui, ó, em cima de um tripé. Beleza? Um tripé. Aí, aqui em cima do tripé, não sei se vocês lembram como chama, mas aqui tem uma tela de amianto, que ela serve pra homogeneizar o fogo, né? O fogo que, por sua vez, vai sair aqui, ó, de quem? Do bico de Bunsen. Vou até desenhar de vermelho aqui, ó, pra ficar didático, né? A gente gosta de coisa didática. O senhor é meio laranja também, professor? Não, mas esse aqui vai ficar vermelho. Ih, rapaz, e viajei, na verdade. Por que, professor? Tá viajando? Vocês já viram o fogo do bico de Bunsen tá assim? Não, o fogo do bico de Bunsen, ele é muito quente. Não é vermelho, não. É um fogo azul mesmo. Só lá em cima, aí sim, você vê um pouquinho de vermelho e com meio alaranjado, né? Na parte que é um pouquinho mais fria, né? Mas, beleza. Depois, a gente faz uma aula sobre o bico de Bunsen e a gente fala sobre a temperatura do rapaz. Vamos focar aqui neste exercício. A gente tem aqui, ó, o bico de Bunsen fazendo um aquecimento num balão volumétrico. E dentro desse balão volumétrico, a gente vai dizer o seguinte, que a gente tem sal e água, tá? O sal é o sal de cozinha, que ele fala ali, que é o cloreto de sódio, a gente sabe, né? Sal de cozinha mais água. Aí, o que que acontece? A gente, vamos montar já o aparato aqui. Aqui em cima vai ficar o bicho. Esse negócio aqui em cima, ó, que cortou a palavra respectivamente, é um termômetro, tá? Ele é pra medir a temperatura que a gente tem. Vou colocar a temperatura em graus Celsius aí. Aqui a gente vai ter... O desenho não vai ser 100%, tá? Vocês têm que ter imaginação. Um condensador. O condensador, ele tem aqui uma mangueira que entra água aqui por baixo, tá? Não vou representar 100% a mangueira não. Só vou colocar a setinha mesmo, porque o desenho tá feio demais. E aqui em cima vai ter uma outra mangueira onde a água tem que sair, beleza? A água, ela entra e vai preencher todo esse vidro aqui, tá? Só que aqui dentro existe um outro vidro que ele não entra água nele. A água só circunda ele, tá? Por quê? A água tá tentando resfriar a temperatura nas paredes desse vidro interno aqui, tá bom? Então, ó, eu vou até colocar com uma cor diferente pra vocês entenderem. Aqui dentro existe um vidro, tá? Que a parede dele vai ficar mais fria porque tem água corrente passando por aí. Professor, mas por que a parede desse vidro, ela estaria quente, né? O que estaria fazendo ela ficar quente? Aí que vai todo o Paranauê. Observem. Aqui, ah, e no final eu vou colocar aqui um... Pode ser um becker, tá? Vamos imaginar que isso aqui é um becker. Então, vai lá, ó. Aqui começa o aquecimento. Aí a água, ela vai começar a evaporar. Por quê? Quem tem o maior ponto de ebulição é o sal ou a água? O sal tem um ponto de ebulição muito maior do que o ponto de ebulição da água. Então, se eu colocar uma temperatura, sei lá, de 100 graus Celsius, a água, ela já entra em ebulição. Não é a temperatura de ebulição dela? Então, ela vai tá aqui, ó, o vaporzinho dela só subindo. Aí, não tem como ela sair aqui por cima porque tá fechado. Só existe um espacinho pra colocar o termômetro pra gente conseguir medir a temperatura que tá aqui, tá? Que tá ali dentro do recipiente. Mas, a água, como ela não tem por onde sair por aqui, ela entra nesse outro tubo aqui, ó. Nesse que tá preto. Beleza? Ela vai entrando aqui. Só que, enquanto ela passa por esse tubo, ela vai perdendo calor. Porque, por fora, existe água, na temperatura ambiente mesmo, que vai roubando o calor desse vapor de água que passa dentro desse tubo. Quando a água perde calor, ela vai passar do estado gasoso pro estado líquido novamente. Primeiramente, observem que, primeiramente, a gente teve uma ebulição. A água aqui, ó, passou do estado líquido para o estado gasoso. Líquido passou para o estado gasoso, certo? Então, a gente teve, primeiramente, uma ebulição. Depois, a gente teve aqui, dentro do condensador, uma condensação, né? Então, nome meio subjetivo, né? Já, né? Condensação. Então, beleza. Uma ebulição seguida de uma condensação, a gente chama de destilação. Aí, aqui, ó, a água, ela sai líquida e vai encher este becker aqui. Professor, e o sal? O sal, ele vai ficar no primeiro balão que a gente tinha aqui. Beleza? Então, basicamente, é isso daí. Lembrando que, se um gelo você for fazer uma destilação simples, desse tipo aí, que não deixa a água evaporar 100%, tá? Não deixa toda a água sair, porque você pode estragar, você pode rachar esse balão aí que você está utilizando, tá bom? Você não pode deixar só sal ali dentro, tá? Então, é basicamente um bom aviso para você não estragar seus materiais de laboratório. Mas, beleza. Então, houve aí uma destilação. Então, vamos lá. Destilação, a gente pode ser letra A. Decantação, não. Destilação pode ser a letra C. Ou pode ser a letra E. Agora, qual que é a segunda? Óleo e água. Vamos crescer um pouquinho, porque está tão bonitinho esse exemplo que eu não quero estragar, né? Nem está bonito, nada, professor. O negócio está feio demais. Então, ó, segundo exemplo. Segundo. O que que acontece? A gente tem aí uma mistura de água e óleo. Pessoal, o que que acontece quando você mistura água e óleo? Primeiro, professor, que eles não se misturam, né? Eles são imissíveis. Eles são imissíveis ou eles são missíveis? Eis a questão, né? Eles se misturam ou eles não se misturam? Vai pensando aí. Não se misturam, não é? Então, o óleo, óleo, ele vai ficar em cima da água e a água embaixo. Mas por que que o óleo fica em cima? Eu entendi que eles são imissíveis, ou seja, eles não se misturam, beleza? Mas por que que o óleo fica em cima e a água fica embaixo? Porque o óleo tem uma densidade menor do que a densidade da água, tudo bem? Então, a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Densidade, não sei se vocês lembram, mas ela é massa sobre volume. Caso a gente fosse fazer algum cálculo, né? Pra lembrar, a fórmula da densidade é essa. Mas beleza. Então, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Mas logo que você mistura o óleo e a água, eles podem demorar um certo tempo até o óleo todo subir e a água toda descer, né? Eles ficarem aí separados. Esse tempo aí, pra isso ir acontecendo, a gente vai dizer que o processo, né? Que tá acontecendo da separação deles é um processo chamado de decantação. Decantação é um dos nomes que a gente dá pra esse processo, que ele permite a gente separar essas misturas que são misturas heterogêneas, tá? Então, ó, mistura heterogênea porque a gente tem duas ou mais fases. No caso, a gente tem duas fases, né? Uma fase com o óleo e uma fase aqui com a água. Então, beleza. A decantação é a segunda. Vamos procurar aqui. Deixa estilação. Já não pode ser a A. A C pode ser, ó. Fala de decantação. Maravilha. Agora, a gente tem, opa, a E também fala de decantação. Então, vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo é álcool comum e água. Ah, pra separar álcool comum e água, a gente também vai usar esse processo aqui, ó, que a gente usou no primeiro caso e agora no terceiro caso também, que é o processo da destilação. Logo, já marcamos aqui, ó, vamos já marcando, ó, a alternativa correta é a letra C. Por que, pessoal? A destilação, ela pode ser utilizada para a gente separar líquidos e sólidos, como foi o caso aí da água e do sal, que eu dei todo o exemplo certinho pra vocês, como também pode separar líquido de líquido, tá? Esse líquido e líquido, eles devem ser missíveis, beleza? O que é missível mesmo, professor? Missíveis são líquidos que se misturam, diferente do óleo e da água, que são imissíveis, beleza? Que não se misturam. Então, ó, o álcool e a água, eles são missíveis. Se você quiser saber o porquê, dá uma pesquisadinha aí sobre, não é tema dessa aula, mas sobre interações intermoleculares. Como a água e o álcool, eles fazem o mesmo tipo de interação intermolecular, que a gente chama de ponte de hidrogênio, na verdade não chama mais assim, hoje em dia se chama de ligação de hidrogênio, então eles são missíveis por causa disso, por fazer o mesmo tipo de interação intermolecular, belezinha? Então, ó, destilação, decantação e destilação novamente. A letra C é a alternativa correta. Desculpa por ter demorado tanto, ou já estamos batendo aí, acho que 11 minutos, de um exercício aí tão rápido, né? Um exercício simples, dá para fazer rapidão, mas lembre-se, pessoal, essas videoaulas, elas são feitas para pessoas de todos os níveis. Tem gente que está muito bem, tem gente que está muito mal, tem gente que está mais ou menos. Então, o pessoal que está muito mal, às vezes até vai achar a aula meio rápido. Então, eu tento alcançar o máximo de pessoas, e principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade e não estão entendendo, tá? Porque resolução, gabaritos, a gente tem aí pela internet, mas eu quero alcançar esse pessoal que não está entendendo e que está com muita dificuldade. Então, se você é uma dessas pessoas, eu espero que continue assistindo as nossas videoaulas, e se você também não é uma dessas pessoas, você tenha paciência, acelera o vídeo, pula o vídeo, até eu faço isso com os meus próprios vídeos, beleza? Forte abraço para todos vocês e até a próxima! Você gosta das aulas do EstudaMais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.